Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal, na verdade não é uma gameplay né galera, é uma unboxing aqui, e vocês estão vendo aí o que chegou pra mim galera, veio lá da Control Freak, se você tá ligado, eu fiz parceria com eles recentemente, então está aqui o primeiro produto que eles mandaram pra mim galera, lembrando velho que isso aqui também é uma conquista de vocês né cara, porque vocês me ajudaram aí a conseguir essa parceria, então o próximo produto que eu conseguir pegar lá com eles, eu vou fazer um sorteio pra vocês, pra vocês também ganhar, lembrando galera só uma coisa que eu não esqueci de explicar lá no dia que eu anunciei o anúncio, que pra você ganhar os descontos lá na loja, você tem que vir aqui no meu canal e entrar pelo meu link, porque daí já vai sair automaticamente lá os 10% de desconto aí pra vocês, estamos aqui com a nossa clássica faquinha aqui, meu controle tá ali do lado também, porque eu vou botar no controle pra vocês verem, bom galera, vai ser meio ruim de abrir aqui, por causa que eu tô sozinho, então vou dar um cortezinho, vou cortar a parte ali, beleza, atrás não tem nada, e depois que eu cortar eu volto, beleza, aguardem aí. Aí galera, terminei de cortar aqui, beleza, vamos ver se vai sair já, não sei se vai dar pra vocês verem, mas tem uns plásticos bolha aqui pra proteger, vamos pegar aqui, aqui é um negócio improvisado galera, eu tô gravando com meu celular, então a qualidade não é muito boa, e está aqui ó, agulizada, vou tirar aqui, deixa eu só ver o que tem mais aqui dentro, tem mais um bagulho ali, vamos ver o que tem ali, eita nóis, tapei a câmera, beleza, vou mandar um bagulhete aqui ó, cadê, assim, acho que assim, tá aí ó, não sei o que significa, tá em inglês, tá beleza, isso que nos interessa, vou dar uma sentada aqui né, porque eu tô de em pé, então tá aqui ó galera, qualidade não vai ficar tão boa assim, porque a minha câmera é uma porcaria, mas de boa, vamos ver o que tem atrás aqui, vou botar no controle pra gente testar, vamos tirar aqui, vamos tirar aqui, vamos tentar tirar aqui com uma mão só, ai carai, que difícil aqui mano, é ruim gravar sozinho, agulizada, sem equipamento pica, está saindo, vai, está saindo, vamos puxar aqui agora, está saindo agulizada, ô louco meu, beleza, aqui é um plástico bem duro isso aqui ó, pra evitar que quebra, bom, isso aqui já era, então tá aqui ó galera, control freak, eu escolhi esse modelo aqui ó, modelo Vortex, dá pra vocês ver aqui ó, Playstation 4, não tem foco essa câmera, mas dá pra ver ali, beleza, a gente vai colocar no controle, por que que eu escolhi esse aqui, deixa eu tirar aqui que eu já mostro pra vocês, bom galera, eu escolhi esse aqui ó, porque o analógico é parecido com o do Playstation 3 ó, ele é pra cima aqui, pá, não é igual aqui o do controle do Playstation 4 ó, que tem esse buraco, que eu não gostei particularmente, esse aqui ó, que é, acho que é pro lado esquerdo, pra botar nessa analógica aqui, ele é igual ali mais ou menos, então eu escolhi esse aqui por causa disso, tá galera, esse aqui, se não me engano, esse modelo aqui ó, é um modelo baratinho, tá 14 dólares, então, eu vou botar aqui no controle galera, vamos ver como é que bota aqui, vamos tentar botar aqui, já era, eu ia cortar, mas, acho que foi já hein, deixa eu botar o outro aqui, eu acho que eu vou usar só o lado direito galera, lembrando que eu vou trazer vídeo ensinando pra vocês, ensinando não né, mostrando aí, eu jogando pra ver como é que fica, e qual é que é a moral disso aqui ó, vocês estão vendo, isso aqui é um extensor do analógico galera, isso aqui faz com que tu tenha uma precisão um pouco melhor aí com o controle cara, ele é um extensor aqui né, eu não sei se eu vou usar esse aqui, acho que eu vou usar só esse da Mira aqui mesmo, então está aí galera ó, Control Freak, queria agradecer mais uma vez aí, por vocês, tá sempre apoiando aí, ficou lindão no controle hein, na moral, vocês estão sempre apoiando, isso aqui é uma conquista nossa, e eu vou trazer sorteios assim que possível, beleza? Bom galera, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, já sabe, clica aí no botão do like, deixa aquele favorito pra ajudar a divulgação também, do vídeo e do canal, e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo, vamos tentar bater aí galera, 350 likes nesse vídeozinho aqui, acho que dá, acho que vocês conseguem dar aquela força pra nós aí, e eu vou trazer vídeo testando essa bagaça aqui, e dando minhas opiniões para vocês, beleza? Eu estava muito louco cara, pra esperar, pra chegar isso aqui, mano, e chegou do nada cara, nem chegou na minha casa, eles me entregaram na casa errada, sorte que a mulher me conhecia e me entregou o bagulho né véi? Então tá aí galera, vou me despedindo por aqui, falou, até mais, e fui!